Mais amor, por favor! É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes, o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor! Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site lagoingresso.com.br. Pagodeira anos 90, Mais Amor, por favor! É, lá em Brasília é sempre um caldeirão, né? O jogo de interesses é muito grande e não se sabe o que tem por trás de tudo isso. Daqui a pouco tu vê pedido de intervenção, outros não querem, outros querem, enfim, são vários grupos se engalfinhando agora num período de eleição. O que se quer é que se continue a democracia, é que se tenha aí uma... que se leve o máximo de, assim, digo, de consolidação até chegar no dia da eleição. Nós somos perto de uma eleição, então a gente defende o modelo democrático e eu acho que é isso que a gente tem que defender aqui. E que se tenha uma sorte de entrar uma pessoa que nos dê um rumo, né? O governo que está aí está muito... ele está muito frágil, o governo que a gente vê, que o governo não tem mais força para nada. Então, que se leve isso até a eleição e que não tenha... a gente tem aí um prejuízo maior ainda. Porque tudo isso que está acontecendo... o governo agora concedeu para os caminhoneiros, né? O que praticamente os caminhoneiros pediram. Mas de onde sai isso? Sai uma pequena parte do governo e o resto dos municípios de novo vão marchar. Cai a CID, cai o PIS e COFINS, tudo isso são reflexos que poderiam vir para o município, que acabam encurtando aqui. Ele deu de novo o que os caras pediram, mas com o dinheiro dos municípios em grande parte. Isso é muito grave e é certo que o desequilíbrio de contas vem. Nós vamos ter que tomar decisões muito sérias, decisões de contenção muito sérias, que daqui para frente todos vão ter que tomar. Nós temos uma barriga, uma barriga que eu digo assim, que não tem renda aumentando, pelo contrário, caindo até lá por outubro, novembro. Então, nós temos que tomar medidas muito drásticas que a população vai ter que entender isso nesse momento. Então, nós vamos diminuir o serviço, com certeza.